Vamos voltar a falar do desfile. O presidente Lula participou do evento com 2 mil militares das Forças Armadas. Este ano o tema foi democracia, soberania e união. É, e pela primeira vez o Zé Gotinha participou do desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Teve também o encerramento com a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Veja como foram os melhores momentos. Céu de Brigadeiro no desfile de 7 de setembro de 2023. Os 201 anos de independência do Brasil teve como tema democracia, soberania e união. Faltando poucos minutos para as 9 horas da manhã, tudo pronto na esplanada dos ministérios. O presidente Lula, ao lado da primeira-dama Janja da Silva, embarcou no veículo. Passando em revista as tropas. E foi conduzido por batedores até a tribuna de honra das autoridades. Os hinos nacional e da independência foram tocados. A autorização foi dada e assim teve início o desfile cívico-militar. O público animado marcou presença. Jovens, idosos, adultos, crianças. Teve gente que não perdeu a oportunidade de vestir o verde e o amarelo e agitar bandeiras de todos os tamanhos. O fogo simbólico da pátria, erguido pelas mãos do militar da marinha e atleta de boxe, Hebert da Conceição Souza, fez passagem pela esplanada dos ministérios, iniciando o desfile. A chama em Brasília é mantida acesa na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes. Em seguida, o desfile dos estudantes do Distrito Federal. Ao todo, nove escolas marcaram presença e os alunos apresentaram coreografias ao longo do trajeto. Bandas e fanfarras escolares tocaram para o público. A primeira novidade do desfile foi o Santos Dumont. A caracterização perfeita foi para lembrar os 150 anos de nascimento do pai da aviação e patrono da aeronáutica. Outra novidade foi a presença do Zé Gotinha, que veio acenando para o público no caminhão do Corpo de Bombeiros. Ele homenageou os profissionais da saúde das Forças Armadas e do Sistema Único de Saúde. A festa contou também com a presença de militares indígenas do exército que atuam na Amazônia. Em frente ao palanque das autoridades e nas presenças do presidente Lula e da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, eles fizeram saudações na língua nativa. A Marinha trouxe para a esplanada os cadetes com uniformes impecáveis e oficiais de várias patentes. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, uma das maiores bandas marciais do mundo, encerrou o desfile da força. Em seguida, veio o exército, grupo de artilharia, tropas especiais e a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial e banda marcial do exército. Os alunos dos colégios militares Tiradentes e Dom Pedro II de Brasília também marcharam. As mulheres também desfilaram na esplanada dos ministérios. Estiveram presentes o grupamento feminino do exército e as militares da aeronáutica. Também homens e mulheres dos grupamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e da Polícia Militar marcharam no desfile. Os batedores motociclistas das três forças abriram o desfile das tropas motorizadas. A marinha trouxe os carros anfíbios e as viaturas que conseguem lançar munições de diferentes calibres a uma distância de até 300 quilômetros. Outros veículos também foram apresentados. O exército trouxe 24 viaturas guarani e 16 viaturas diversas de postos de comando e controle de bateria. Também teve os lança-foguetes. Os carros de combate modernos e módulos de artilharia antiaérea. E vários outros veículos que apoiam a mobilidade no emprego das Forças Armadas em operações. Em seguida vieram os carros do Corpo de Bombeiros. Depois, uma das atrações mais esperadas, a pirâmide humana da Polícia do Exército, composta por 21 militares. Em seguida, os dragões da Independência. A tropa foi criada em 1808 por ocasião da chegada da família real ao Brasil. E no encerramento do desfile... De novo, é E no encerramento do desfile... Obrigado.